Agora eu choro tanto Quando eu ouço aquela canção Que fizemos juntinhos Você sorria pegando em minha mão Quando fizemos aquela canção Você disse que era dona O meu coração Disse que me amava E que por mim chorava Se alguém tentasse Tirar-me de você Hoje já não quer mais o meu amor E é por isso Que quando eu ouço aquela canção Choro Tentando Tirar você Do meu coração Eu choro tanto Pra tirar você Do meu coração Do meu coração Quando fizemos aquela canção Você disse que era dona Já não quer mais o meu amor E é por isso E quando eu ouço E quando eu ouço Eu não conheço Eu não conheço Eu não conheço Eu não conheço Se inscreva no canal 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 Não suporto mais Viver longe de você Pois parece até que eu Vou endurecer Se eu estou parado Com garotas ao meu lado Penso assim comigo E que vale ter o mundo E não ter você E não ter você E não ter você Não ter você Não ter você Se eu estou parado com garotas ao meu lado Penso assim comigo De que vale ter o mundo E não ter você que eu vencer De que vale ter o mundo E não ter você que eu precisei De que vale ter o mundo E não ter você que eu vencer 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 Te amo Te amo, te amo Sem você já não sei viver E não sei o que vou fazer Sempre direi Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, 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 te E não sei o que vou fazer Sempre direi, te amo e vencei O mundo eu darei, se você quiser Venha pra mim, sou triste assim Procure entender o que vou dizer Eu vivo só pra te dizer Te amo O tempo passa e eu só, só sei dizer Te amo, te amo, te amo, sim eu sei Te amo, te amo, te amo, sim eu sei Mas você não quer e não sei o que vou fazer Sempre direi, te amo e vencei O mundo eu darei, se você quiser Venha pra mim, sou triste assim O meu coração pode até morrer Eu vivo só pra te dizer Te amo O tempo passa e eu só, só sei dizer Te amo, te amo, te amo, sim eu sei Te amo, te amo, te amo, sim eu sei Mas você não quer e não sei o que vou fazer Te amo Entra, meu amor, fique à vontade Me diz com sinceridade O que desejo de mim Entra, pode entrar, a casa é tua Já te cansaste de viver na rua E teus sonhos chegaram ao fim Eu sempre tem demais Eu sempre tem demais quando partiste Passei tantas horas tristes E não devo lembrar esse dia Mas de uma coisa pode ter certeza O teu lugar é aqui na minha mesa Tua cadeira ainda está vazia Tu és a filha pródiga Que conta, procurando em minha porta Procurando em minha porta O que o mundo não te deu Faz-te contar que sou teu paizinho E tanto tempo aqui ficou sozinho A esperar por um carinho A esperar por um carinho teu Voltaste e estás bem, estou contente Só me encontraste muito diferente Vou te falar de todo coração Não te darei carinho Nem afeto Mas pra te abrigar Podes ocupar meu teto Pra te alimentar Podes comer o meu pão Voltaste e estás bem, estou contente Só me encontraste muito diferente Vou te falar de todo coração Vou te falar de todo coração Não te darei carinho Nem afeto Mas pra te abrigar Podes ocupar meu teto Pra te alimentar Podes comer o meu pão Podes comer o meu pão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não fique surpreso Se agora Eu vai me deixar Pois sei Você que tinha Não sou mais Tão pouco Nem acredita E agora Eu sei Que não pode nem ser Vai esperar Senta Baby Chega rapaz Vai te esperar Você nada vai Vai te esperar Você nada vai Vai te esperar Você nada vai Você nada vai Você nada vai Você nada vai Oh, do it to me, a feeling to you How do you do, what do you do to me I'm feeling blue, wish I knew Oh, do it to me, a love and ho-ho You give me a feeling in my heart Like on a horse, I should do it It's supposed not to be very smart You hold, you tell me, how do you do it How do you do, what do you do to me If I only you, never asked you Don't pull me like a hell of you You give me a feeling in my heart Like on a horse, I should do it It's supposed not to be very smart You hold, you tell me, how do you do it How do you do, what do you do to me If I only you, never asked you Don't pull me like a hell of you I don't do it to you That you, never asked you If I only you, never asked you If I only you, never asked you Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.